A luz da noite quando desce sobre o campo Mas parece abrir o manto de estrelas a brilhar O firmamento de azul todo enfeitado É um vestido salficado de brilhantes ao luar E como é lindo a gente ver a céu aberto O sertão sendo coberto do esplendor que é todo seu Tudo surgindo com requintes de beleza A mostrar que a natureza só podia vir de Deus Aqui embaixo todo o campo orvalhado Faz um céu do outro lado em perfeita imitação Os pirilampos com ciúme das estrelas Vão tentando convencê-las que são estrelas no chão As lindas flores com noturnas namoradas Vão se abrindo perfumadas Transbordantes de amor Mas logo adiante quando o sol romper o dia Vão dizer que só queriam se arrumar pro beija-flor Aiando o dia é o sol que prevalece Desde a hora que amanhece Até o novo entardecer As borboletas cores vivas Revoando São matizes adornando Nossos rios a correr Tudo se passa neste mundo deslumbrante O tesouro verdejante Que tem nome de sertão Onde o caboclo a cada estrela Que aparece Canta versos de uma prece Ele sai do coração Sertão Sertão, sertão Berço que me viu nascer Sertão, sertão Cantarei Até morrer Até morrer Até morrer Até morrer Até morrer